Mais de 300 quilos de maconha foram apreendidos em Rio Preto. Essa foi a maior apreensão do ano. Uma pessoa foi presa. A droga estava escondida numa casa, no bairro Secap, na zona norte de Rio Preto. Por meio de denúncias, a Polícia Civil já estava investigando o local há mais de dois meses. Foram apreendidos mais de 300 quilos de maconha, mais de 5 quilos de cocaína, além de armas e munições. Essa foi a maior apreensão de drogas da DIG-DISI de Rio Preto em 2018. É uma quantidade considerável. Com certeza seria para abastecer o município, talvez até a região, por alguns dias. É de grande relevância. O combate à droga é interminável. Na residência também foram encontrados balanças de precisão, materiais para embalar a droga e um caderno com a contabilidade do tráfico. Um homem foi preso. Vai ser apresentado em audiência de custódia, possivelmente deve permanecer, mas vai ao cribo do judiciário para uma análise mais se vai permanecer ou não preso.